A presidenta Dilma Rousseff participou hoje no Itamaraty da formatura de novos diplomatas do Instituto Rio Branco. A turma homenageou Milena Oliveira de Medeiros, que morreu em dezembro do ano passado numa viagem à Guiné Equatorial. Durante a cerimônia, a presidenta Dilma defendeu a relação econômica equilibrada entre os países da América Latina. Eles já fazem parte da estrutura do Itamaraty, mas a formatura oficial foi hoje, dia do diplomata. A nova integrante da diplomacia, Maria Eugênia Zaboto Pulino, leu a mensagem dos formandos. Eles dizem que estão prontos para começar a atuar nas relações internacionais do Brasil. O Itamaraty tem um papel fundamental de levar adiante nossos ideais e nossos projetos. Devemos seguir buscando maior representatividade e igualdade nos mecanismos de governança global. O Brasil deve e está pronto para assumir novas e maiores responsabilidades no sistema internacional. O ministro das Relações Exteriores disse que vivemos um novo momento e que a política externa deve estar a serviço do desenvolvimento nacional. Antônio Patriota falou sobre as prioridades do governo no relacionamento com outros países. Em linha com as manifestações públicas de V. Exª, o Brasil ajudou a trazer para a OMC a questão dos efeitos do câmbio sobre o comércio. O caminho percorrido pelo Brasil, a conformação de um novo modelo de desenvolvimento com a inclusão social e consciência ambiental. A prioridade atribuída também na ação externa, a ciência, tecnologia e inovação. A incorporação crescente ao nosso trabalho da perspectiva do setor privado e da sociedade civil. Nossa capacidade criativa nos posiciona como um anfitrião capaz de fazer da Rio+, um momento histórico na consolidação de um novo paradigma de desenvolvimento. A presidenta Dilma Rousseff disse que o crescimento econômico e a redução das desigualdades sociais fizeram o Brasil ser mais respeitado no cenário internacional. Esse país tem uma imensa capacidade de projeção internacional porque esse país se encontrou internamente. Isto é extremamente importante. É só por isso que nós hoje temos extrema capacidade de projeção internacional. Simultaneamente, nós temos de ter uma presença fortíssima na América Latina. E uma presença que transforma as fronteiras da América Latina e as responsabilidades do Brasil em relação à América Latina na responsabilidade do país com maior PIB, com maior poder econômico e ao mesmo tempo um país que tem de mostrar que uma outra política de relacionamento internacional é possível. A presidenta falou ainda que o Brasil tem um histórico de paz e vem consolidando a democracia e que a formação dos novos diplomatas é importante porque estamos no século do conhecimento. Hoje percebemos cada vez mais que o grande motor para mudar é ciência, tecnologia e inovação. A presidenta também homenageou Milena Oliveira de Medeiros, diplomata brasileira que morreu em dezembro do ano passado depois de contrair malária numa viagem à Guiné Equatorial. Nós temos na Milena um exemplo desse novo Brasil que está surgindo. E a mim comove imensamente que essa turma tem escolhido a Milena. Ainda em comemoração ao dia do diplomata, a presidenta Dilma Rousseff participou da entrega de medalhas da Ordem do Rio Branco. Após a cerimônia, a presidenta falou com a imprensa e disse que o Brasil está caminhando para taxas maiores de crescimento e os juros também vão refletir cada vez mais essa realidade. Música Música